Quem vai escolher? Eu. Então vai. Eu quero Off-Road. De novo? De novo. O Colombo tem que escolher por último porque ele sempre fica falando Eu escolhi ainda. Ele é hipster. Eu escolhi ainda. Ele é hipster. Eu escolhi. Lembre bem, você está escolhendo o Colombo Gamer. Off-Road, porque eu quero escolher o caminhão novo. Não tem. Nem escolher, não tinha. Não tem caminhão novo, cara. Que bosta. Então vamos, vamos. Como é aquela caminheta boa? Tá, vamos de Brawler. Brawler. Brawler é bom. Brawler, olha lá. Brawler. Como se é, tipo, o Colombo. É a Kuma. Tá naquela crise da meia-idade. Aí ele vai lá e compra um Brawler. Um Brawler. Entendi. É, tipo, um carro moderno, mas não tá o seguro. A bola, a gente tinha uma moto, mas foi roubada. Roubada. Hoje eu tenho um carro, mas eu só uso pra pegar Pokémon. Que bosta. Entendi. Que não deveria, inclusive. Que estava ali. Ó, é duas voltas de novo, viu? Ah, cara... Ah, tá. Não consegui nem falar. Não entendi. Você vai ver, você vai terminar a primeira volta, tipo, em sexto aí. Você vai me agradecer. Ó, curva pra esquerda, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Eita! A Saint teleportou aqui pra mim. Callum! Colôno, Colôno game! Nossa! O salão do poço, tá? Olha só! Meu Deus, Colombo! Game him. é porque eu sei onde eu posso acelerar onde eu posso o nome disso é pendrive é o que eu te falo marginal você não freia e aí você toma no como é que eu vou explicar para esse ponto eu sei mas eu vou explicar o que o marginal não é sem querer assim você vai ser você vai ser você vai ser você e o pelotão a nossa foi de leve essa foi linda Juro que você não tava tentando fazer aquilo, porque foi lindo. Juro, mano. Juro, mano. Ah, talvez. É, não. Que cura. Juro que. Como é que eu vou... Como é que eu vou continuar que eu vou jogar? Ué, você é o rapaz das patarias, imagina. Você viu, né, Matéria? Dá tão uma porradinha do NPC ainda pra ficar... Tá que pariu, chega desse jogo, velho. Sucesso, não aguento. Ele falou mal empolgado, vamos outro, vamos outro, né? É a moda, é a moda. Não, vai acabar essa série, que é a última playlist. Último dia de gravações essa, que acabou, é sério. Eu tô ouvindo a música do Rocket League. Eu sei, quase você me jogou na árvore. Eu sei. Não fala não, senão o Jeff começa a cantar aí a música do Rocket League. Ai, mãe! O Jeff não conhece a mão, mano. Que isso? Já conheço a mão. O teu vácuo me levou longeão e eu vim pra mim, viu? Boa velha. Ai, mãe! É, tá velho. Pô, tava pensando o caralho. Ah, a música nova é boa, velho. Ah, japonês. Ai, pote. Por que esse NPC tá parado na contramão, meu Deus? Ah, vai se fuder NPC, na moral. Olha esse sol, tá bem grande, pô. Olha esses NPC aqui, Viano. Olha esse sol, pô. Nossa, tá lindo esse sol. Eu tava trocando de rádio, velho. Eu tava trocando de rádio, velho. Mas tu foi muito longe. Ah, mano, vai se fuder, velho. Olha esses NPC, mano. Ah, só duas voltas, né? Olha lá, fechei a... Olha lá, o Van Derp tá em quinto, ó. Se não ficar em sexto ainda, que nem eu fico mesmo, vai me agradecer pelas... Essa é a primeira volta? Pô, quinto também é bom nessa merda de corrida. Ah, a gente já tinha feito duas voltas aqui. Ô, Jeff, obrigado, viu, por me endireitar aqui na pista. Eu tô contente com essa posição. Eu tô contente. O que você tá fazendo aqui, Jeff? Tá treinando demais pra ficar aí. Ah, não, 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 não. Eu tô treinando demais. Eu só jogo bem as primeiras coisas. Quando tiver nível 70, você vai lá, joga umas três lojinhas. Ainda bem que essa é a segunda corrida da playlist. Caralho, eu tô com a cabeça na lua, mano. Não é difícil, né? Faleceu. Que isso? Caralho. Eu fui te passar e nem me tecido lá. Oi? Ficou mais bonito ainda. Ah, enfia o sol no cu, vocês dois, aí, velho. Não sabe o que é isso. Que cara amago, velho. Que esse NPC de merda. Ah, de sol, sol, sol. De sol, sol. Amago desse VanDep, velho. Fala pra ele da beleza do sol. Tá precisando de um abraço, VanDep. Não, ele não tem amor no coração dele. Tem amor no coração, não, você. Olha, tá amarguíssimo. Eu tô com o fundo. Ah, eu passar o marginal me assusta. Mano, mas o que que tá acontecendo comigo, velho? Eu digo, não joga. Ah, deu certo. Ah, tô dirigindo muito. Já que deu, já que deu. Ah, mas juro que eu tô tendo uma sorte com esses NPCs. Não vai me bater, marginal. Ah, mas pra mim também tem os membros. Não, não. Eu nunca quero bater, nunca. Tá, mas freia, freia. Às vezes... Você passou, desvia e bate no de trás, né? Viu? Viu o que você fala? A Vênus, o da frente, bate com o do da frente, me fode. Você não entendeu o que aconteceu aqui. Como se ele caiu, ele caiu. Ele caiu. Mano, não. Foi você falar. O que aconteceu? O NPC que tava vindo bateu no NPC que tava vindo que me fodeu, velho. Tá pra sair fora. Eu fui por fora na última máquina. Vai se foder isso, cara. Eu não posso ficar em quinto, ô Vanderp. Eu não posso, eu não posso. Ah, vai pela esquerda. Nossa, essa foi ridícula. Foi um acidente. Sabe quando acontece acidente? Mas eu acho que eu vou errar aqui, velho. Foi o que aconteceu. Eu também, foi o que eu errei. Eu só vi a bunda do seu carro caindo. Ah, isso não foi erro. E volta a me foder. Você tentou, marginal. Agora eu... Não, não tenho vácuo. Eu tô tentando voltar com a pista. Tá. Marginal expor. Marginal expor. Marginal expor. Marginal expor. Marginal expor. Marginal expor. Estragar. Parando, seu fetinho. Entendeu? Não, não tem velocidade final. É... A ajuda, ajuda que pode é na final. NPC. Ah, entendi o que ia dizer. Fode ele, NPC. Foda ele, NPC. Foda a curva. É, agora é a curva. Agora é a habilidade. Agora você ligou no jogo. NPC. NPC. Eu tô chegando em você, Colôno Gamer. Eu tô chegando em você, Colôno Gamer. Eu tô chegando no Lipton Gamer. Puta que pariu! Vai tomar no cu, seu merda! Nossa, porra! É, eu só vi você passar. Caralho, eu tô atrapalhando, SuSET. Você não vai pegar o marginal? Deixa eu tentar, caralho. Eu acho que o senhor me mandou... Você tá limpinho, você esqueceu da primeira corrida, né? Ah, eu não chego. Que que eu fiz na primeira corrida com você, SuSET? Você esqueceu, então, tá vendo? Comigo que você me fudeu. Caralho, NPC! Mano, o que que eu falo? Culpa daqueles NPCs patéticos. Tá concentradinho, tá vendo? Eu ouvi, Colôno. Eu ouvi o barulho do Vaco. Não sei o que que acontece, vocês... Eu tô dando uma dilambiola aqui, na moral, Valdo. Olha isso, o que que eu tô fazendo na minha vida, mano? Ai, tu fudeu, né? Eu tô fazendo na minha avô, né? Vamos ver a câmera do Batera. Vamos observar a espécie Batera Gamer jogando. Bom, vou acabar em quarto. Tá vendo como é que foi bom duas voltas, né? É porque o Jeff e o marginal lá no solzinho. Ó o Bruninho, ó o Jeff Sosete, ó lá, ó lá. Olha o Batera até que não tá jogando mal. É, o jogo não diz isso. Ele vai terminar. O jogo não... 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 não procede. Vou até dar uma mijada pra comemorar. Acho que ele bateu. Comemorar, comemorar, comemorar. Comemorar, comemorar. Boa, Batera. Entendi. Achei que ele ia cruz rodar sozinho. Acreditei. Não sei. Não sei o que que houve. Esse carro é bom. É sério, esse cara. Eu tava junto com o Solset e de repente ele subiu. É, isso é bom. Tô da paz. Melhor essa corrente aí. É igualzinho o Lipton. É igualzinho. A gente tinha que se vestir que nem... Na BGS... Que nem os cara do... Os abatais aí. Entendi. Põe o Drizzy, mas já era. O final é o Lico Drizzy. Olha o Colón, acha isso. Eu acho. Que que eu acho mesmo? Que o Lipton é igual ao Drizzy no GTA. Eu acho que o Lipton e o Drizzy são iguais no GTA. No GTA. E pra quem tem curiosidade pra saber quem é o... O Rosto Lipton, tem uma foto dele dentro de um mapa do Gemote. Bom, quem vai escolher agora? É só esse frog. Não é eu? Não. Vai cá. Eu. Ninguém mesmo? Eu, eu, eu. Não vai, Solset. Ahhhh, vamo de SUV. Ah, eu sabia. SUV. Aí eu ia chamar o BJ. Vai BJ. Ah, na moral. Quando for você escolher o carro, você fala o nome. Eita, você tá seca. Hum! Hãããão. Vamos ir. Faz que ele escolheu o BJ. Gresli, Gresli, Gresli. Gresli? Gresli. Gresli. É. Qual é? O GR. Ah, Grassley. A GR. Ó a piruona de Tia Zona levar as crianças pra escola. Carro feio mesmo. Ninguém tá me chamando de Bruninho, só mija. É, mais ou menos por aí. Eu sou mijão, mas só sete quando tá aqui, ele dobra minhas mijadas também. Ah, mano, é que eu bebo muita. Eu já bebi um litro de mijada. Eu também, mas você tem bixiguinha. Na última você é velho, não. Ah, mas tem bixiguinha, porque a gente bebe a mesma coisa. Eu sou bixigão. Eu acordo duas, três vezes por noite. Como é que você é bixigão, velho? Ah, sei lá. Acordar pra mim é uma das coisas mais chatas, velho. Eu acordo três vezes por noite, às vezes. Eu já acostumei a acordar toda noite. Toda noite. Pelo menos duas vezes. Pelo menos duas vezes. Já aconteceu tipo umas duas, três vezes na minha vida. Olha aí, pra quê? Meu Deus, todo mundo teleportou na minha tela. Ah, olha onde eu brinquei. Vai tomar no fundo. Não fui eu que bati e você não, não, não. Foi o meu pau que bateu em mim, filha da puta. Não, meu pau não tá mais jogando. Loss tá lagado. Meu carro já tá todo arrejaçado. Chão pra isqueira. Jesus, vai tomar no fundo. É, eu acho que tô lagado mesmo. Bem lagado. Que isso, velho? Isso é sério. A duas voltas de novo. Sempre do meu caminho, velho. Você viu que mede o propósito, Rath? Você viu? Eu tava só assim, eu não me pergunto. Eu sei, mas eu também. Eu tô todo mundo de vocês. Primeiro eu já olho quantos faltam, velho. Mesmo ser na primeira curva. Cadê o batera que não tá em última? No set, você vai gerar o link? Também não sei. Não, não. Dessa vez eu vou perdonar. Eu fiz. Ele perguntou se eu ia te girar. Eu falei que não, dessa vez eu ia te pegar. Mas por que? Me giraram? Caralho, deixa de ser um arrombado. Você tá aqui batendo em mim o tempo todo, seu merdão. Bem feito. Tomar no cu fica batendo em mim o tempo inteiro e ainda me chama de arrombado. Eu vou te pegar, Cezé. Foda-se, vem pegar então. Ele veio pra cima de mim me batendo o tempo inteiro e ainda quer me xingar, velho. É, Skull Jeffizer. Morra. O cara tá puxando pra direita. Ai, ele fica descendo. Eu sou o 7, não é pra fazer o que eu faço. Eu juro que eu tentei. Não, não. Porque você morreu aqui. Morreu, morreu. Eu rodo, eu tô na árvore. Eu sou o 7, vem e bate junto. Entendeu o que é você que fez aí. Não sei o que é. Fui. Abre a batata. Aquele pneu duríssimo. Pneu duríssimo. Essa cova foi estranha. Tô me recuperando. Olha o poste. Enfático esse aí. Bati. Eu poste. Pneu. Gente, troquei de estação 3 vezes sem bater. Eu bati, mas batei no outro NPC. Olha esse NPC me fudendo. Ele continua trocando de estação. Ele não para de tocar. Ele tenta professorar a técnica pra trocar sem bater. É claro. É difícil, eu tô. Tô me sentindo um lampião aqui gente. Ah, vai se fuder. Olha esse NPC de... Cala, vem ele batendo em mim. Daqui a pouco ele vai me xingar. Eu tô vendo. Uma carreta atravessada no meio da vista. Já tô vendo ele gritando pela carreta aí. Eu passei na carreta e não critei. Quase fui todo errado. O NPC mesmo que fez. Ela tava num canto e veio um caminhão e chutou ela pro meio. Caralho, passa. Se tivesse duas... Tô filmando você. Na última volta só eu terminava em terceiro. E eu ia sem correr. Porra, não consegue velho. O Lipton deu uma disparada aqui. Ah, mas essa porra é lenta. É lenta mesmo. Olha a minha traseira. Na última volta dá pra chegar. Eu podia ter te fudido de vez ali. Ó, tô na esquerda, Bruninho. Porra! Porra, batera! Olha aí a minha traseira. Olha aí a minha traseira. Caralho, o japonês já tá aqui, porra. Isso aqui é o cara assado pro rei, mano. Fica agradecer que agora a gente vai acabar com a gente vai. Pode passar, pode passar. Até você aprender que você que tá se fudendo. Falta aí. Não tô nem aí se eu fico em terceiro. Vai ser um merda. O japonês vai feliz. Mas isso não faz de você bom. Mas não pode ser bom. Olha esse vaso. Como é que um vaso desse é duro? O que é um vaso fazendo no meio da pista, velho? Não sei. Deixa eu colocar a passinha de mim aqui, sujo. Nossa, imagina o Toretto aqui agora, amor. Caralho, macho motoqueiro. O japonês é muito agressivo, gente que dirige, velho. Se eu não freio, vai nós. Não sei. Eu bati no teu vaso, não é acho? Pois é. Mas o banho dele faltou, foi passando. O japonês, vamos ouvir aqui. O japonês deixa a esquerda. O batera, ele é tão bom, quando ele faz a merda ele fecha a rua. Vai errar não, Lipton Gamer? Batera joga gente na hora já. Tá tranquilo aqui o Toretto. A hora de bater no NPCzinho. Tá tranquilo o Toretto. O japonês quase bateu, não quando falou isso, né? Ai eu bati, japonês. Ai batera, vem barro de batera. Ó o outro chega aí. Ah, olha isso agora. Tem uma mesa de madeira aqui. Eu bati no mesmo vaso. 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 Eu bati no vaso. A Rockstar. Nossa, NPC. Ih, meu Deus. Cara, e o detalhe, Hash, me diz uma coisa. Antes de você bater nesse vaso, você sabia que tinha vaso nesse jogo? Não, não sabia. Não, ninguém sabia. É a primeira vez que a gente reclama de um vaso duro, velho. Um vaso duro, é. Ai, errei. Ah, não. Não. Imagina o Toretto. Porque eu não faço isso toda vez. Margireto? Eu quase fiz a mesma coisa que você ali batera. Você bateu no mureto. Eu simplesmente não... Não vi a mureta ali. Ai, que delícia. Essa corrida me devolveu o bom. Caralho, pulou um dó. Eu senti. Eu senti o que é ser lampião. Eu senti, velho. Eu senti o que é ser lampião. Eu senti, velho. Eu senti, velho. É muito... Dói. Dói. O Jeff tentou me fuder a corrida inteira e tomou no cu. Aí, na última curva ali, ele tentou me passar na moral e fui rodei. A única que ele não veio bater foi dele. Ah, muito bom. Nossa, marginal, marginal. Porra, marginal. Não tinha o carro ali, mano. Não tinha o carro. Eu só vi o caminhão. Não tinha o carro, velho. Não tinha, mano. Vai se fuder. Tá aí, mas castigo por todas as sujinhas que você anda fazendo nos últimos tempos. É tudo sem querer. É tudo sem querer. É tudo sem querer. Eu acreditei nele. Agora eu não acredito mais, não. Muito safarrão. Fafarrão mesmo? Ah, meu Deus do céu. Trocou? E joguei a foto pra cima. A foto se arrumou e o Jeff tava na foto. O cara tá todo afundido. Caralho? A gente não conseguiu... A gente não conseguiu tomar NC ainda. Tomei. Tomei. Tomei, NC, mano. Tomei.